Olá tanquinhos e tanquinhas, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre quais são os 3 melhores exercícios para emagrecer seguindo uma dieta low carb. O único treino ruim é aquele que jamais aconteceu. Certamente um dos dilemas mais comuns entre os iniciantes de uma dieta low carb é saber qual a melhor maneira de conciliá-la com o exercício. Por isso, nesta apresentação rápida, vamos explorar as principais vertentes de exercícios e trazer um guia abrangente contendo tudo o que você precisa saber para se exercitar com saúde em uma dieta baixa em carboidratos. Então, ao fim desta apresentação, você vai entender quais são os melhores exercícios para se fazer em uma dieta low carb, por que as recomendações tradicionais de exercício para emagrecer não são a melhor opção e um benefício específico de se exercitar de maneira inteligente que permite queimar mais gordura até mesmo quando você está dormindo, por mais louco que isso pareça. Então isso é também mais um golpe na sabedoria convencional. Assim como as recomendações de alimentação da dieta low carb vão muitas vezes contra o senso convencional, as diretrizes de exercícios que vamos indicar aqui também podem surpreender a maioria das pessoas. Isso porque a maioria delas, quando pensa em exercícios para emagrecer, logo se imagina correndo por horas e horas diariamente numa esteira ou mesmo se matriculando numa academia indo todos os dias executar inúmeros exercícios. Todavia, se exercitar dessa forma não é o mais indicado para quem deseja emagrecer. E antes de explorarmos por que isso é verdade, é importante fazer uma observação. É claro que as pessoas se exercitam por diversos motivos, por exemplo, elas podem gostar de correr, e nesse caso não é nada de errado com isso, muito pelo contrário, fazer exercícios de qualquer tipo tende a ser melhor do que não fazer. Ao mesmo tempo, também não vamos desandar para o lado oposto, incentivar todos os tipos de atividades desprazerosas e desagradáveis apenas com o intuito de perder peso. Então, se você está buscando se exercitar para emagrecer e está em dúvida sobre quais exercícios fazer conciliando com uma dieta low carb, fique ligado, porque é isso que vamos te dar, os exercícios que apresentam a maior eficiência possível, isto é, o maior resultado pelo menor investimento do seu tempo e do seu esforço. Mas antes disso, um pequeno aviso para você. Cuidado com o efeito compensatório dos exercícios na dieta low carb. A gente quer, com essa apresentação, justamente libertar as pessoas que não gostam de alguma atividade específica, como por exemplo correr, porém que imaginam que esse seja o único jeito de queimar gordura e emagrecer com saúde. Por isso, vamos enfatizar aqui novamente, exercícios aeróbicos são ótimos se você gostar de fazê-los. Porque fazê-los visando apenas ao gasto calórico proporcionado é uma péssima ideia. Em primeiro lugar, porque você não queima tantas calorias assim. Pode parecer surpreendente falar isso, mas fazer meia hora de esteira três vezes por semana não vai fazer uma diferença tão significativa no seu total calórico gasto semanalmente. Isso porque a maior parte das pessoas tem de superestimar o gasto calórico proporcionado pelos exercícios e subestimar o seu gasto calórico basal, ou seja, as calorias gastas apenas para te manter vivo. Na verdade, eu diria que esse é um dos maiores enganos a respeito de exercícios e metabolismo. Além disso, muitas pessoas exibem um efeito compensatório muito grande após o exercício. O que é isso? Isto é, após treinarem seus circuitos de baixa intensidade ou sua caminhada, elas apresentam maior tendência a serem lenientes com a alimentação. Por exemplo, elas podem comer um pedaço de bolo após o jantar, afinal, elas queimaram bastante caloria durante o dia porque caminharam, ou seja, elas afirmam que mereceram isso. E para piorar, esse efeito acontece muitas vezes de maneira inconsciente, mas o que essa pessoa não sabe é que, mesmo caloria por caloria, seria mais vantajoso ela não caminhar e não comer o bolo do que fazer os dois. E quando consideramos os efeitos metabólicos, como elevação na insulina e inflamação, de obter carboidratos de fontes ruins, como a farinha de trigo ou açúcar, por exemplo, essa relação fica ainda mais evidente. Ainda mais se a pessoa em questão estava confiando em mecanismos como a cetose para acelerar sua perda de peso. Vamos ver então quais exercícios fazer para otimizar seus resultados na dieta low-carb. Quais exercícios fazer para emagrecer com dieta low-carb? Número 1, e nosso favorito, treinamento com peso. Numa dieta low-carb, se o seu maior objetivo ao se exercitar é otimizar os resultados da sua dieta e ganhar mais saúde, a nossa preferência é clara, fazer treinamento com pesos. Seus benefícios são inúmeros e vamos listar pelo menos 4 deles agora. Em primeiro lugar, treinar com peso vai minimizar sua perda de massa muscular enquanto você emagrece. Isso porque esse tipo de treinamento vai atuar como um estímulo para o desenvolvimento dos seus músculos. Então, mesmo que nem sempre você consiga perder gordura e ganhar músculos ao mesmo tempo, embora até seja possível em situações específicas, pelo menos você minimiza a perda muscular que costuma acompanhar emagrecimento. Em segundo lugar, você estará gastando calorias. Embora isso não seja o foco principal de um treino com peso, uma vez que o mais importante para se emagrecer é uma boa dieta, esse é um efeito colateral bem desejável para quem busca queimar gordura. Em terceiro lugar, você fica mais forte. E não estou dizendo parecer forte visualmente ou ficar bombado, que é o que muitas mulheres temem que aconteça às vezes e que não acontece facilmente para elas. Estou me referindo a possuir maior força física, o que auxilia a evitar quedas e aumenta sua expectativa de vida. E, por fim, existe um benefício definitivo para quem deseja emagrecer. O fato de que, com o tempo, você estará construindo massa muscular. E a grande vantagem de construir massa muscular é que os músculos são um tecido metabolicamente mais ativo do que outros tecidos do seu corpo. Isto é, eles gastam mais calorias mesmo quando você não está se exercitando. Isso quer dizer que os músculos são um tecido de alta manutenção para o corpo, exigindo um gasto calórico relativamente elevado, mesmo quando você não está fazendo nada. Porque seu corpo não gasta calorias apenas quando você se exercita, na verdade ele gasta energia o tempo todo para te manter vivo. Então, apenas para cuidar de processos como respirar, fazer a digestão, manter o sistema circulatório funcionando bem e, basicamente, manter as células do seu corpo vivas, você está queimando calorias, e esse gasto chamamos de TMB, ou seja, taxa de metabolismo basal ou taxa metabólica basal. E ter uma taxa de metabolismo basal mais elevada é uma das maneiras de aumentar o seu gasto calórico. Então, se você sempre quis saber como emagrecer e gastar mais calorias enquanto dorme, agora você pode. Porém, você vai ter que malhar bastante antes de chegar a esse ponto. Esse efeito é importante justamente porque nosso metabolismo tende a ficar mais lento conforme vamos perdendo peso. Por isso, ganhar massa muscular é uma medida muito útil para contrabalançar essa tendência. Resumindo então, os três benefícios do treinamento com peso para quem deseja emagrecer e queimar gordura são minimizar a perda de massa muscular enquanto se emagrece, gastar calorias durante o exercício e aumentar seu metabolismo basal no longo prazo. E de bônus, aumentar a sua longevidade, viver mais anos e melhores. No entanto, é importante fazer uma distinção. Não basta ir à academia e fazer treinos leves com um monte de repetições. Em vez disso, procure um bom professor e aprenda a fazer exercícios compostos, aqueles exercícios multiarticulares que recrutam vários grupos musculares ao mesmo tempo, com uma boa forma. Por quê? Além de te proporcionar maiores ganhos de força, seus efeitos hormonais são mais acentuados. Dentro desses efeitos, incluímos a melhora na sensibilidade à insulina, secreção do hormônio de crescimento, aumento da testosterona circulante, entre muitos outros. E alguns exercícios entre os nossos favoritos são supino reto, levantamento terra, agachamento, barra fixa, barras paralelas, além de flexões de braço e prancha. Inclusive, mesmo que você não frequente uma academia, você pode colher os benefícios de vários desses exercícios, mesmo sem gastar nada. Por exemplo, indo a um parque ou fazendo alguns deles em casa. Para ver alguns dos exercícios possíveis de fazer em um parque com poucos equipamentos, separamos um outro vídeo especial para você. O link dele está na descrição deste vídeo. E se você tem receio de fazer academia para não ficar musculosa demais, fique tranquila, porque dificilmente você ficará com um corpo maior do que deseja. Afinal, muitos homens com muito mais testosterona que mulheres não conseguem atingir esse tipo de resultado sem o uso de esteroides anabolizantes. Você não tem o que temer. Portanto, basta escolher um bom professor, que é importante para que você aprenda a forma correta dos exercícios, e escolher uma boa academia. Mas treinar com peso na academia não é a única forma de submeter seu corpo a uma boa intensidade de exercícios. Porque também existem os treinos intervalados de alta intensidade. A modalidade número 2 favorita a nossa. Dentre os benefícios metabólicos de treinos intervalados de alta intensidade destacamos o estímulo à síntese muscular, que é o mesmo que acontece com o treinamento com pesos, e o afterburn effect. Isso é, o efeito de elevação do metabolismo que persiste mesmo após o fim do exercício. E é devido a esses dois benefícios, além da capacidade de melhorar sua performance até mesmo em atividades aeróbicas, que o HIIT, que é o treino intervalado de alta intensidade, se encaixa entre os exercícios indicados para quem deseja emagrecer em uma dieta low carb. Se você deseja saber mais sobre treinos intervalados de alta intensidade, separamos um artigo e um vídeo exclusivos para você na descrição deste vídeo. A categoria número 3 de exercícios que a gente mais gosta são os exercícios aeróbicos leves. Nessa categoria, colocamos todo tipo de atividade que não necessariamente seria considerada exercício. Porém, pode ser útil não só para que você consiga emagrecer, mas também para o seu bem-estar e saúde como um todo. Uma das minhas atividades favoritas desse tipo são as caminhadas. Isso por diversos motivos. Em primeiro lugar, porque caminhadas são democráticas, isto é, caminhar é uma atividade acessível, porque todo mundo pode ir para a rua e começar a andar. Em segundo lugar, ela pode ser posta em prática imediatamente, porque não envolve nenhum tipo de aprendizado refinado. Além disso, caminhar é uma atividade que pode ser incorporada aos trajetos que já fazem parte do seu dia-a-dia. E por último, ela ainda permite que você conheça melhor a sua cidade, ou a cidade que você estiver visitando. Uma dica que a gente gosta bastante é de ouvir podcasts enquanto a gente caminha. Agora que você já sabe quais são nossos três tipos de exercícios favoritos para conciliar com uma dieta low carb, vamos falar como gostamos de inseri-los no nosso dia-a-dia. Além disso, vamos explorar com qual frequência você deveria fazê-los para otimizar os seus resultados. E vamos focar nesses três tipos de atividade que são voltados para melhorar os seus resultados com a dieta low carb. Vamos começar com o óbvio. Você já deve saber que ficar sentado o dia todo e adotar um estilo de vida sedentário não é nada bom para sua saúde, não é mesmo? Por isso, o importante é que você se mova. A gente mencionou as caminhadas como boas alternativas para refrescar a mente, conversar, conhecer a cidade ou mesmo escutar podcasts. Mas esse não é o único tipo de exercício que vai te fazer bem. De fato, toda atividade que te faça levantar e mover seu corpo já terá um efeito benéfico. Pular corda, andar com o cachorro, fazer pilates, dançar, subir escadas, andar de bicicleta, esquiar, andar de patins, ufa, são muitas atividades. Qualquer uma dessas atividades físicas pode deve ser feita para te ajudar a se mover mais. E de brinde, também te ajuda a se acostumar a perceber a maneira exata de como cada tipo de exercício físico faz seu corpo se sentir, aumentando sua atenção aos sinais que ele envia. Isso ajuda inclusive porque um dos principais motivos de comermos junk foods na dieta é a ansiedade e o fator emocional, que muitas vezes vem de estarmos desconectados com o nosso corpo e como ele gostaria de ser nutrido. Somando-se a isso, você pode e deve treinar com pesos, especialmente exercícios compostos que trabalham diversas partes do seu corpo de uma só vez. Porém, nesse contexto vale alertar, a ideia de treinar com peso é justamente aumentar a quantidade de peso ao longo do tempo. Por isso, não tenha medo de colocar peso na barra ou anilhas ou caneleiras. Porque grande parte do benefício de se treinar com peso vem justamente da progressão consistente e da dificuldade em se fazer exercícios. E claro que essa progressão pode vir de diversas formas. Você pode, por exemplo, aumentar a quantidade de exercícios que faz por treino, a quantidade de repetições por série, a frequência de treinos por semana, diminuir o intervalo entre as séries e exercícios. Porém, pra que complicar em excesso quando você pode simplesmente ficar mais forte e colher benefícios apenas aumentando o peso? Pelo menos pra iniciantes e pra quem segue uma dieta low carb, aumentar a carga é uma medida bem eficaz. E um segundo benefício de aumentar o peso em vez de aumentar o número de exercícios por sessão ou a quantidade de vezes por semana que você vai na academia é que você não terá que investir mais tempo da sua vida na academia pra colher bons resultados. Vale lembrar que, antes de iniciar séries com sua carga máxima, é interessante fazer um aquecimento com uma carga mais leve pra evitar qualquer tipo de lesão e ter a supervisão de um profissional treinado. Sendo assim, aumentando a carga consistentemente, você consegue ótimos resultados com treinos de duas ou três vezes por semana com menos de 40 minutos cada um deles. E treinar dessa maneira inteligente é o que permite que pessoas que anteriormente detestavam ir à academia agora consigam desenvolver um gosto por essa prática. Porque nem todo mundo está disposto a investir horas e horas treinando todo o santo dia. Por outro lado, treinar duas vezes na semana por 40 minutos é completamente viável. Finalizando, podemos incluir nesse nosso regime de treinamento complementar à dieta low carb algumas sessões ocasionais de HIIT. E digo ocasionais porque talvez ele não deva ser a base do seu sistema de treinamento. Ainda mais se você já estiver executando as demais sugestões que fornecemos, ou se estiver restringindo bastante os carboidratos, ou ainda se estiver iniciando ou retomando agora a prática de esportes. Sendo assim, ele certamente seria menos prioritário do que os dois pontos apresentados acima, mover-se com frequência e fazer treinamento com pesos para ganhar força e massa muscular. Resumindo tudo isso, e para ilustrar a frequência ideal para cada tipo de exercício citado, trazemos no próximo slide a pirâmide de prioridades criadas pelo guru palio, Mark Sisson, que já foi traduzida para o português por nós. Nela, estão listadas as atividades e a ordem de prioridade com que ela sugere que elas sejam executadas. Então, na base da pirâmide, são os aeróbicos de baixa intensidade, como caminhar, fazer trilhas, andar de bicicleta, que podem ser feitos por cerca de duas a cinco horas por semana pelo menos. Na parte do meio, complementando bem, estão os treinos com pesos, cerca de uma a três sessões de exercícios compostos por semana por cerca de 30 a 40 minutos. E no topo, a cereja do bolo, os treinos HIIT, que podem ser feitos, sem prejuízo nenhum, uma vez a cada sete ou dez dias. E como você pode começar? Como sempre, vale lembrar que apresentamos aqui apenas uma sugestão baseada nesses três tipos de exercícios eficazes para se aliar a uma dieta low-carb. Dependendo dos seus objetivos e preferências pessoais, você pode adaptar essas medidas ao seu gosto e aos resultados que percebe ao mudar a frequência ou intensidade de cada uma dessas práticas. E claro, você não precisa começar fazendo tudo isso de uma vez. Na verdade, sugerimos justamente o oposto, que você comece com algo pequeno, que você tem certeza que vai conseguir cumprir. Um exemplo, se você estiver completamente sedentário, em vez de decidir ir na academia todos os dias por uma hora por dia, você pode se comprometer a caminhar 15 minutos duas vezes por semana. Pode ser no sábado e domingo, se não sobrar tempo nem outro dia. E certamente é possível encontrar 15 minutos, afinal, é cerca de 1% do tempo total que você tem em um dia. Caso você não esteja tão sedentário assim, pode começar com uma meta um pouco mais ambiciosa, como ir na academia uma ou duas vezes por semana. E tudo bem se conseguir ir mais vezes, pode ir. Mas se comprometa a não ficar nenhuma semana sem cumprir o objetivo mínimo de ir ao menos uma vez. Eu gosto de chamar essa meta semanal de compromisso mínimo, isso é, a frequência que você se compromete a ir todas as semanas. Claro, como dissemos, você sempre pode se exercitar mais vezes se quiser, porém tem de garantir todas as semanas que vai cumprir pelo menos o mínimo estabelecido. E não pode guardar crédito de uma semana pra outra. Esse é um bom sistema porque ajuda a criar o hábito de ter uma vida mais ativa. E depois que o hábito é criado, fica muito mais fácil continuar a segui-lo. As pessoas que usam reportam uma maior aderência à prática de exercícios, e por isso estou te ensinando mais esse truque pra te ajudar a atingir os seus objetivos. E você, como se exercita ou como gostaria de se exercitar? Já sabe qual medida vai adotar pra mudar isso? E qual o compromisso mínimo que você deseja estabelecer? Lembre-se, a mudança só depende de você! Essa apresentação é uma adaptação do nosso texto original, os 3 melhores exercícios pra emagrecer com dieta low-carb, que está disponível no link aqui na descrição e também digitando o senhortanquinho.com barra exercícios no seu navegador. Bom, então se você gostou dessa apresentação, curta esse vídeo porque não custa nada pra você e também se inscreva no nosso canal, pra sempre ter acesso primeiro aos melhores vídeos para a sua saúde. Um forte abraço do senhor tanquinho! Tchau, tchau! Tchau, tchau!